Hoje eu estou recebendo aqui os nossos estúdios, o Diva Nilson, que também veio aqui hoje para estar falando um pouco com a gente. Boa tarde, bem-vindo aqui no nosso programa, uma satisfação recebê-lo. Boa tarde, igualmente, cara. Prazer em você estar nos assistindo aí. Essa é a parceria nossa com o Atacado Central, tem muitos anos que trabalha aqui na região de Alto Gás, Saltaraguá, Itacoari, e tem mais de 30 anos no mercado. Então é um produto que o consumidor conhece e que os clientes, principalmente, nós conhecemos também. Bom, e o que você trouxe hoje para a gente aqui? Vamos falar diretamente para a criançada, né, cara? Eu e nós também, quem não gosta de uma batata, né? Então, assim, hoje nós temos a linha de batata que nós trabalhamos, toda essa linha de batata frita. E, assim, essas amarelinhas, para você que vai fazer um estrogonofe, vai colocar no cachorro quente. Então, a batata frita também, que a gente gosta muito aí, e a criançada também. Então, você que é comerciante, cara, essas amarelinhas, produto exclusivo do Atacado Central. Então, você precisa ter esse produto aí no seu estabelecimento comercial. Porque o consumidor, afinal, vai procurar esse tipo de produto aí. E tem também toda a linha também de produtos fritos, né, que é da Semana, que nós atendemos. Então, a linha Cro, a linha Crante, ônibus, que são salgadinhos assados. Isso aqui que a criançada adora. Então, foi em batata, a molecada gosta disso aqui. Mais o salgadinho de trigo, que é o time, que está aparecendo para você no televisor. Então, todos esses produtos aí, você encontra nos melhores supermercados de Alto Garça e região. E esses aqui são os nossos queridinhos, produto exclusivo do Atacado Central, da linha Semalo, certo? Então, toda a linha de jumbito, a linha time, a linha de fritas, a linha de batata. Tudo isso aí nós temos, Luiz. Então, assim, produto assim, cara. A Semalo hoje é uma das distribuidoras, uma indústria de salgadinho, que é a segunda que mais vende. Então, nós temos a grande concorrência, que é de nível internacional, mas nós estamos ali na segunda colocação. E o Atacado Central, cara, é um distribuidor exclusivo da Semalo por esse motivo, né? Por trabalhar, por confiar na marca, por confiar em indústria que realmente dá um resultado e produto de qualidade. Então, nós prezamos muito pela qualidade do produto. Bom, o nosso amigo comerciante que está acompanhando aqui a gente hoje, que não tem esses produtos ali para ofertar para o público, como que ele funciona para entrar em contato? Olha, é só você entrar pelo contato. Hoje nós temos o representante comercial, que atende semanalmente a região aqui. Nós temos entrega aqui também, toda semana nós temos entrega dos produtos do Atacado Central. Mas você, cara, não sou cliente ainda do Atacado Central, eu não tenho produto da Jumbito, não tenho produto da Semalo. Entre em contato pelo 1-66-3422-1207, 3-422-1207, e pede a visita de um representante comercial. Ou nós temos também o departamento de televenda, solicita lá um orçamento, que com certeza, na próxima semana, nós estaremos atendendo você aqui. Olha, eu vi lá no programa Olho Vivo na Cidade, né? Isso. Olho Vivo na Cidade, e eu quero saber como é que eu faço para ser cliente do Atacado Central. E você vai, com certeza, além de todos esses produtos, que são mais de mil produtos que nós temos disponibilizados para o comerciante ter no estabelecimento comercial dele. E sem contar que o comerciante ganha muito com as marcas ofertadas pelo Atacado Central. Exatamente, porque assim, quando a gente fala de marca de grande, grande, grande nome no mercado, que está em grande supermercado, e você tem esse no seu estabelecimento, porque o Atacado Central não faz nenhuma distinção. Então, você que é um supermercado, você que é um mercado, você que é uma mercearia, você que tem apenas um pontinho de venda, nós atendemos todo mundo, entendeu? Atendemos todo mundo. E qual é o diferencial? O atendimento personalizado. Nós estávamos falando há pouco agora, de ser vendedor, o que é ser vendedor. Então, se o nosso atendimento é personalizado, o vendedor vai lá, faz o levantamento, te ajuda a fazer a melhor escolha, escolher a melhor marca, escolher o melhor produto, para você ter um produto de qualidade aí no seu estabelecimento e lucrar. Então, quando você trabalha com marcas fortes, a principal demanda é, coloquei um produto, o cliente vai comprar dívida de novo? Então, precisa pensar nisso. E o Atacado Central pensa muito nisso, em vender mais de uma vez. E você também, que é consumidor final, procura um estabelecimento comercial. Você que é dono de estabelecimento comercial, também procura um produto de qualidade que vai dar muito certo. E por falar em vendedor, o Atacado Central está com oportunidade aqui para a nossa região? Exatamente. Então, você que já trabalha, que tem experiência com venda, que tem experiência no ramo de atividade, no ramo de mercearia, no ramo alimentício, é a vaga exclusiva do Atacado Central aqui para Alto Garças, para atender Alto Garças, atender também aqui próximo à Vila Garça Branca. Então, assim, tem um comércio inteiro para o vendedor estar disponível aí no mercado. Então, assim, você que tem a disponibilidade do mercado, está procurando uma vaga de emprego de vendedor, entre em contato também pelo telefone 66-3422-1207 ou pelo WhatsApp 9-9625-5557. Entre em contato com o nosso departamento comercial, mande seu currículo, marque uma entrevista conosco e vem fazer parte da nossa equipe também. Bom, Diva Nilson, mais alguma coisa que você gostaria de pontuar? É isso, né, então, assim, você que assiste, então, assim, olha, essa comodidade, nós entregamos semanalmente aqui em Alto Garças, todo final, toda sexta-feira fecha as nossas cargas, fechou, né, amanhã fecha a carga, então, se você ainda quiser comprar hoje, então, fecha a carga que segunda e terça-feira você está recebendo essa mercadoria, com a comodidade aqui no seu estabelecimento. Nós falamos muito, cara, mas eu vou fazer uma corrida lá em Rondonópolis, tem grandes atacados, tem dois grandes, três grandes atacados em Rondonópolis, mas qual é mais fácil? Você tem a comodidade de ter um vendedor na sua porta, ter a mercadoria na sua porta, e um detalhe, você paga na hora que a mercadoria chega, então, você pode ter a facilidade de pagar à vista, no Pix, ou no dinheiro, ou você paga em três vezes no cartão, ou você paga, se você quer pagar no crediário, também parcela no boleto, entendeu? Em até quatro vezes. Então, é toda essa comodidade e essa facilidade que o atacado central dá para o cliente nosso aqui, exclusivo. Bom, então você que está acompanhando a gente, que ainda não é cliente do Atacado Central, entre em contato pelo 663-422-1207 e converse com toda a equipe que está preparada para atender você e para que você ganhe muitos lucros aí no seu comércio, tá bom? Muito obrigado. Obrigado, estou de bom prazer. Estamos sempre à disposição aí de vocês, tá bom?